O que é essa história, Dona Elza? Essa aqui não é do meu agrado. Como assim, Dona Elza? É do meu agrado. Tudo que eu faço pra senhora, meus desdobramentos... Não gosto da primeira. E você vem falar pra mim que não é do seu agrado, Dona Elza. Verdade. Oi? Bom, depois eu vou separar. O que foi, meu amor? Depois eu separar aquela carne lá, metade forte, metade guarda. Eu comprei um quilo e duzentos pra você. Porque você merece mais que cem gramas. Que bonitinho, amor. Bom, nosso vovô tá dormindo, né? Acho que tá. Às três horas. Você quer que eu já deixe a batida dele pronta? Você já sai? Eu vou sair. Jura. Mais uma vez, terei que sair. Eu já esqueci o velho. Eu vou ter que ir pra Araraquara agora. Nossa. Comprar uma roupinha. Amanhã, meu. Amanhã? Amanhã. Exatamente. Então, é importante que eu consiga ter uma roupinha bonita. Porque as minhas roupas, elas estão bem Agostinho Carrara. Pessoal olha pra mim e fala, que look que é esse, Caio? Você tá parecendo um Agostinho Carrara. Eu não entendi. Você lembra do taxista Agostinho Carrara? Da grande família? É, eu sou o verdadeiro Agostinho Carrara na vida mesmo. Sou o taxista da Dona Elza. Não é não, vó? É, aí sim, a vó defende o carrão. Bom, pessoal. Nosso vô está nanando. Agora é uma hora da tarde. E ele tá aqui no sono profundo. O que vocês acham da gente acordar? Dá um beijo nele. Deixa ele quietinho. Deixa ele quietinho. Vai lá, vai lá. Dá um beijo nele, vó. Vai lá, vai lá. Vai lá, vó. Vó, vai lá. Dá um beijo nele. Vá, vai lá. Vaca doça. Quê? Vá, vaca doça. Que vaca doça? Olha, olha que ladoira. Olha, como são o Adão. Deixa eu ver. Olha, vai. Olha lá como que eles roubam. Um, os dois. Tá fechadinho. Tá, tá fechadinho. Um vem até em cima, outro vem até embaixo. E os outros, como é que tá? Eu vou comprar esse e olha. Tem que olhar até aí. Você tá roubando até aí, né, vó? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Esse aqui, olha. Olha só, vó. Ladroeira. Ladroeira. Tão roubando no zero cal. Isso não presta. Aqui cavó é tudo na risca, viu, pessoal? Aqui cavó é tudo na... Mó, a gente tá fazendo uns molho aí, nós. Uns coisas que eu ia fazer molho com o macacão. Beleza. Bom, eu vou descansar mais um pouco. Vai descansar? Eu fui deitar agora há pouco, porque eu fui arrumando a cozinha ali e agora eu fui descansar um pouco. Ah, meu Deus. Que coisa linda. E depois eu venho fazer o molho pra fazer as minhas... Mexer na bundinha? Se eu for fazer, mas eu ia sair, não ia poder engavar. Que molho que você ia fazer? Molho pra fazer as... Não, tô esquecendo a minhas... O que a gente ia fazer? Eu ia fazer o desafio lá. Ah, você ia fazer o desafio hoje? Não, não ia dar o desafio hoje, né? Ai. Depois você faz a batida dele, então? Faço. O que é que eu deixo pronta? Eu não faço. Escuta. Ah, escuto. Você vai parar na cor daqui a pouquinho. Agora? Tem que ser shortinho aí, curtinho aí. Ai, meu Deus. Tô mostrando as pernas, né? Tô mostrando as coxas. Tô mostrando shortinho das crianças antigamente. Como assim? Como assim? Me conta melhor sobre isso. Ai, o Maurício vai usar meu shortinho sem ter que ir assim. Porque eu vou achar a fotografia pra você dar risada. Pessoal, olha só meu shortinho. Mostra aí, vó. Filma aí você, vó. Meu shortinho. Não, mas vó, vê o que você tá filmando aí. Você vai ficar filmando minhas pernas. Eu tô filmando o shortinho, né? Não, eu sei. Mas levanta aí pro pessoal ver meu look hoje. Pra eles acharem que eu não sou só. Não dá. Não, não. É desse jeito, vó. Pode sim, tá bom. É assim. É assim mesmo. Mas então não dá pra ver o tudo. Se eu mostro o shortinho e não mostro a cara. Ó, é só fazer assim, ó. Tá vendo? Se afasta, faz assim, ó. Tá vendo? Faz assim, ó. Segura assim, ó. Segura aí. Segura aí. Segura o jeito que tá, vai. Tá segurando. Olha lá. Não, você abaixou. Aumenta mais. Eu e minha avó ensinando ela como filmar. Ah, agora estou vendo ele. Tem que ver a cara que ela faz por trás da câmera. Ah. Carasso. Eu quero ver, ué. Ela faz assim, ó. Como é que é, vó? Mostra aí, ó. Não, não vou mostrar nada, não. Ei, cai, cai. Então, peraí. E amanhã? Amanhã dá. De dia dá. Durante o dia tá tranquilo. Fecha a geladeira. Eu já vou separar a cara. Fecha a geladeira. Eu já vou separar a cara. Ah, mas se você for começar sem eu, não pode. Não vai temperar nada. Só vai separar. Não, eu vou só separar. Só separar? Pra não ficar dura tudo. Então tá bom. Aí depois eu pego com a parte. Então beleza. Pode falar um negócio? Olha. 43 reais. Putz, pariu. Vó, eu tô indo nessa então, tá? Já vai? Fica com Deus. Depois você avisa o vô? Avisa. Fala pra ele, ó. O Caião foi lá porque ele precisava comprar uma roupinha nova. Tá bom? Eu sei lembrar que você passava lá pro lar. Traz umas coisas de peixe pra mim. Cadê aquela coisinha? Tem aí? Térmica. Você pegou uma e depois me deu os maques? Será que eu deixei no carro? Ah, não sei. Eu trouxe, vó. Eu devolvi pra cá. Mas lá eu guardei a outra não tá. Tem só um de uma lá. Tá aqui fora. Eu guardei a boca lá, ó. Hã? Quando eu morro isso lá, abre a minha força de carro. Tem? Eu lembro que... Tá aqui, sim. Bom, pessoal. Tamo indo nessa, hein? Tamo indo nessa. Fica com Deus. Todos vocês. Obrigado por todos. Então, aquela outra... Hã? Não sei. Eu acho que deve estar em casa. Eu vejo lá, tá? Lá eu. Fica com Deus. Ó, deixei lá. Lá vai com Deus, filho. Deus, a gente vai dar tudo certo, viu? Comprou uma roupa bem bonita. Isso. Mas precisa de roupa de... Assim, né? Galã de novela. Galã de novela? É, eu vou comprar um sapato também. Oxê. É, bicho. Não precisa terno? Fih, é... É assim, é coisa de outro mundo, entendeu? Hoje eu quero sair de lá bonito. Pelo menos uma vez na vida. Mas você é bonito sempre? Por que que você faz isso aqui? Ai, que fofo, ó. Seu fofo. Fui com Deus. Tá, te amo, tá? Até aí, por aqui, você é bonito. Eita, olha só a minha avó, que danada. Vai com Deus. Olha lá, olha lá quem acordou. Olha lá, olha lá, olha lá. Chegou agora? Cheguei agora? Eu levantei agora. É, você levantou agora? Vai me ajudar a fazer um serviço aqui. Tá bom, vamos lá, ué. Fazer o quê? Deixa eu ver se tem o que eu quero ali. Vai, vai. Você sabe que a hora passa. Ah, mas vai saber se ele quer subir no teado. Eu não posso deixar também, né? É. Não sei. Ele acorda com umas coisas na cabeça. Vem cá, que vai fazer um serviço. Tomara que eu não fico sujo, né? Acabei de tomar banho, tô limpinho. Que eu não sue também. Pra ficar, chegar fedido lá no negócio. Experimentar a roupa do que fedido. Rapaz, é assim, ele tava sonhando com alguma coisa, ó. Aí ele acorda e vai falar que vai fazer um serviço. Dá uma manhada. Dá uma manhada nesse garotinho. Tá engordando, hein? O buchinho tá crescendo, hein, ó. Ai, meu Deus. Você vai fazer um serviço, Caio. Ô, Caio, você vai fazer um serviço comigo aqui, Caio, ó. Ô, vô. Ô, vô. Tá sem aparelho. É, pode gritar o que for. Ô, vô. O que que ele acordou com alguma coisa na cabeça, viu? É que faz na mão mesmo. O que que é? É que faz na mão mesmo. É um negócio que eu vou pesquisar. O que que é, Caio, Caio? O que que precisa fazer? Acertar um colchão, né? Acertar o colchão? É, se acertar. Como assim, vou acertar o colchão? Vamos lá que a gente faz. É facinho. Vamos lá, então. Ah, não. Deixa ele, vô. Vamos ver. Ele falou que é facinho. Só não sei pra que ele foi buscar a ferramenta, se é facinho. Acertar o colchão. Eu também não entendi muito bem. O que que é o acertar o colchão? Vamos lá, pessoal. Vamos acertar o colchão. Ah, cai, mas lá. Deixa ele assim agora. Você quer arrumar a fronha do colchão, vô? Ó. Dá pra você ir lá, ó. Ah, não, 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 não. Ó, puxa, ó. Aí. É isso que você queria? Aí. O que foi, vô? Para. Ó, puxa, puxa. Puxa pra baixo. Ele quer acertar a fronha do colchão. Não sei por que ele foi pegar a ferramenta. Isso é fronha, cara. Ele solta. Ah, ele solta. É. Vai, e pra acertar ele está... Ó. Vai, abelha, agora. Ah. Ele engruvinha tudo aí de novo. Empurra ele devagar pra lá, assim. Devagar. Vai, vai, vai. Aí, agora para. Parou. Parou por quê? Parou por quê? Pode imprensar ele lá, ó. Imprensa. Aí, não, agora para aí. Nossa senhora. Suspere aqui pra mim. Deixa eu aguentar aí desse jeito, ô Marcelino. Ô, meu Deus do céu. Ele me machuca. Desculpa. Vai, desce pra baixo. Desculpa. É por isso que eu não gosto de ajudar. Vai. Vai lá. A gente sempre leva a pior. Pera aí, vai. Puxa devagar. A gente sempre leva a pior. Que imprensa mesmo. Ergue. Tem que erguer e empurrar. Isso aqui pra dentro, ó. Aí, vai. Desce devagar. Aí. Vem aqui. Tem que erguer. Aí. Aí. Pronto. É bom. Ele queria arrumar o lençol do colchão. Ó. Pega daqui. Pega devagarzinho e empurra aqui. Pega devagarzinho e empurra pra dentro. Aí. Agora empurra pra dentro. Aí. Pronto. Tá bom. Agora para aí. Aí. Pega um pouquinho aqui. Aí. Aí. Desce devagar, aí. Aí. Agora empurra. Empurra o negócio pra lá. Isso. Aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. gente. Ia pegar ferramenta pra arrumar o colchão. Beleza, avô. Beleza, avô? Beleza? Tá bom. Dá um abraço aqui, avô. Dá um abraço aqui agora. Aí, garoto. Muito bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou enfiar a colher de pedreiro. Agora que eu vou ver outra coisa. Bora lá. Eita. Avô, tem que parar agora, meu garoto. Avô. Ô. Vem pôr o aparelho aqui, ó. O Caio. O Caio tem compromisso. Ele tem que sair. Vem pôr o aparelho. Vem cá. Vem aqui. Pera aí. Vem, caduco. Ovo. Ele sonhou de nós. Pode ver. Ele sonhou. Ele sonha com alguma coisa? Ele acorda assim, querendo fazer tudo, cara. Ai, meu Deus do céu, rapaz. O que ele está querendo, hein? Ai, vai quebrar. Nossa, quase que ele me quebra tudo ali, rapaz. Não tem mais sorvete aqui, não, né? Tem, tem. Segura aqui que eu vou pegar pra você. Você quer sorvete? Agora ele quer sorvete, cara. Por que você não fala o que você quer, pô? Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Solta aqui. Pronto, pronto. Vamos soltar. Vamos soltar. É, tava aqui. Tava aqui, mãe. Ó, tava aqui, mas não tá mais, não. Tá aí, ó, peitado. Tá boa. Tadinho, quer chupar um sorvete. Não tem. Ah, você não tem essa gaveta. Não tem, ó. Na gaveta? Não tá, não tá. Não tá na gaveta também, não. Ó, quer que eu vou lá comprar pra você? Não, não, não tem, não tem. Pera um pouco. Ó. Isso, toma uma água. Deixa eu ir lá ver se tá lá o sorvete. Se estiver lá, já resolve isso. Ô, Volta, o sorvete não sumiu tudo de lá? Você trouxe pra dentro? Eu não. Como é? Chupando? Então, acabou, então. Olha aí, ó. Aqui não tem também? Não tem, né? Hã? Só de massa, né? Vai, vai cair essas coisas daqui. Agora sim. Cadê ele? Preciso pôr o aparelho nele. O velho animou, já quer fazer as coisas. Agora quer chupar sorvete. Depois eu compro mais. Vem cá, vô. Vem cá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Tá me ouvindo? Tá. Tá em ordem. Tá em ordem? Tá. Agora dá pra conversar. Viu? Seguinte, ó. Viu? Ó. Eu tenho que dar um pulo lá em Araraquara agora. Ah, é? É. Não tem problema, vai. Tá bom? O que você vai fazer lá atrás? Comprar roupa. É. Mas vai. Tá bom? Eu não vou junto com você porque minha perna não dá boa. Tá. Mas a gente vai resolver a perna, tá? Tá. A perna a gente vai resolver, tá bom? Tá muito bem. Muito bom. Tá bom? Vai. Vai. Fica com Deus. E aí depois mais tarde, na hora que você voltar, nós faz os filtros. Os vídeos. O... O vídeo. Os vídeos. Tá bom, então. Tchau. Tá bom. Fica com Deus, tá bom? Tá bom. Então vai com Deus. Vai lá, então. Tadinho. Acho que eu vou fazer a vitamina dele. Depois ele não esquecer de tomar. Ô, vó, você não quer que eu faça a vitamina dele já? Não, eu faço. Pode deixar. Ô, vô. Vô. Ó, daqui a pouco, a vó vai fazer a sua vitamina pra você tomar. Tá bom. Tá bom, vó? Um pouquinho de água, né? Isso, um pouco de água. Você põe só pra dar uma esquentadinha. Aí você coloca uma colher ali aqui. Vai lá. Eu sei, eu sei. Nessa lata aqui. Eu já fiz. Nessas duas latas. Aqui tem de chocolate e aqui de leitininho. Manda na coalhinha, ó. Aonde? Vem aqui, Vê. O quê? O que ele vai dar, não? Vê, encadido. Você não tem vergonha? Ai, meu Deus. Não é, não. Ele faz força, entendeu? Não. Ai, meu Deus. Que velho danado. Vó, então você faz, então? Eu vou lá porque, olha. Essa é bem só, viu? Tá com Deus, eu te amo. Eu vou levar um negócio e se der certo eu já trago o seu... Como é que é o nome? É peixe. É closta. Aquelas fatias de peixe. Closta de peixe. Sem espinho. Sem espinho, tá bom, então. Viu? Se der, você não lembra, não tem problema. Então vai. Uma hora que eu vou, se der certo, eu vou com o Gabriel. Aí, eu sei que eu vou contar. Beleza, então vai. Tô indo nessa. Fica com Deus, pessoal. Daqui a pouco eu filmando pra vocês, pra vocês verem como é que eu vou estar bonitão, hein? Tchau.